Olá, meninas lindas! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Não reparem minha cara de bagunceira. Oi, Déti! Fala bem. Oi, gente! Então, gente, iniciando mais um vlogzinho aqui no meu canal. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro. Arruma essas bagunças aí. É ali, ó. Guarda o brinquedinho ali, ó. Então, gente, são nove e meia da manhã. Acabei de levantar. Vou tomar café, arrumar café pras meninas. E talvez mais tarde a gente vai estar indo no cinema assistir a Frozen. Ou a gente vai pra praia e voltar só na segunda-feira. Não sei direito. A gente tá combinando, tá? Ainda eu tô toda queimada, vermelho. Mas eu já vi uns negócios na internet que eu vou passar. E eu tô passando e tá alivando um pouco. Mas tô toda vermelha, queimada, doendo. Mas é isso, gente. Deixa eu arrumar café pras meninas aqui. Tá bom, já ouvi. Acho que vou fazer um suquinho de manga com leite pra mim. As meninas não gostam, mas vou fazer só pra mim. Que a manga já tá bem... Já tem bem madura. E eu tô querendo fazer bolinho de chuva. Vou ver aqui. Faço um bolinho de chuva. Pra pra gente tomar café. Porque eu não estou afim de comer pão. Nem bolacha. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho uns ingredientes. E vou fazer. Bora lá. A menina já fez o bolinho aqui. Só fez só um pouquinho. Só pra nós tomar café. Fiz a minha manga com leite, que eu amo. E as meninas estão de suco também. Bora lá tomar café. Bom, gente. Já estamos aqui prontas para ir para o cinema. Daqui a pouco eu solto o meu cabelo. Você viu um coquinha? Oi, Tati! Você já falou. Oi, já? Hoje? Oi, Tati! E ela já tá aqui. Levanta pras meninas verem como você tá. Oi, Tati! Você já falou, oi. A Yasmin tá aqui. E a Keto terminando de colocar o tênis ali, ó. E a gente vai pegar a sessão das 13 da tarde. E já são... Deixa eu ver que horas que é. Ó, já é meio de 15. Vamos, Keto. Vamos pegar... Vou chamar o Uber. A sessão das 14 também. Então, vamos. Porque tem que comprar o ingresso ainda. E vou das 13. Das 13, eu falei. E a gente vai pegar o Uber agora. Aí, lá, eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Aquela hora que eu tomei café, eu não fiz mais nada. Só fiquei mexendo no celular. E parece que tá com cara que vai chover, ó. O tempo tá meio feio, cinza, né? Mas, vou passear um pouquinho com elas. Porque segunda-feira eu já volto à realidade. Já começo a trabalhar. E eu já tô cheia de pedido já pra janeiro agora. Acredita? Então, vamos lá. Oi, gente. Chegamos aqui no mercado. Falta 20 minutinhos pra sessão. E a gente vai comprar um suquinho. E a gente vai comprar um suquinho. Calma, filha. Um suquinho salgadinho. Entendeu? A gente... Como é que o que tá esse finigrante? Vamos pegar suco. Que filha, ó. Vou pegar um suquinho. A gente já pegou o suquinho. Agora a gente vai pegar suco. Também sei onde que tem suco. Porque é muito bom. É. Chegamos na sessão de salgadinho. E a gente vai pegar salgadinho agora. Qual você quer? O que é o café? Esse aí você não vai gostar, não. Ele é ruim. Ele é ruim mesmo, é mesmo. É. Vamos pegar salgadinho. Elas pegaram o bacaca e eu peguei o pandango. Tá bom pegar suco. É aqui, eu acho, né? Mãe, eu tô onde a casa vai levar isso? Meu Deus, onde tem suco? O pôde, irmão. Oi? Vem. Só peguei o pôde. Ai, refri. Ai, refri, eu não quero. Não, ai, aqui. Ai, sofri. Vamos pegar suco. Te amo suco. Não, isso não é suco. Isso aí é da NET. Vamos pegar suco. Aqui, ó, suco, ó. Esse aqui, ó, é o suco. Vou pegar suco. Eu quero o de morango. Eu quero. Um. É esse de café aqui, ó. Pronto, gente. Já compramos guloseimas. E agora a gente vai assistir o filme. Falta dez minutinhos para assistir o filme Frozen. Tô ansiosa. Porque eu amo esse filme. Amo, amo, amo. Oi, gente. Acabou de chegar no cinema. Mas a Yasmin tá aqui, ó, com medo. Gente, é a quarta vez que eu trago a Yasmin pro cinema. E ela fica aqui, ó, com cara de choro. Chorando com medo, entendeu? E toda vez uma coisa que eu falo assim, Yasmin, eu não vou levar você porque você fica com medo de escuro. Ela fala, não, eu quero mais escuro. Não, não vou chorar, ó. E fica aqui, ó, chorando. Me fala, gente. Me fala se os filhos de vocês também é assim. Quando vai ao cinema. E fica assim, chorando. A Catherine, ó, fica de boa. A Catherine, desde os três, quatro anos eu trago a Catherine pro cinema, a Catherine nunca chorou. Agora a Yasmin, ó, tem três aninhos e chora com medo de escuro. Aí eu tenho que ficar com ela no meu colo, gente. E fala se os filhos de vocês é assim também. Daqui a pouco eu começo a sessão. Aí quando apaga as luzes, eu vou filmar ela pra você um pouquinho pra vocês verem como ela fica. Vocês vão ver. Deixa eu falar bem, Martinho, pra vocês. A Yasmin tá quietinha aqui, ó. Não tá chorando, não. Tá boazinha, né Yasmin? É um preso tão demais. Deixa eu contar pro filme aqui, meninos. Vai passar no envelheço ao seu lado Essa brisa vai soprar as nuvens para trás Hoje a bambora voltou para a terra Essa folha no instante já era Mas eu sei que certas coisas são iguais E nada vai me atras Me atrair Estou confusada Mas queima a vida que eu tenho aqui Eu tenho amigos Não quero mais partir Não congelo o tempo Mas eu ainda sei me divertir Isso acabou agora o filme Foi muito legal Não, a Yasmin não chorou, né Yasmin? Não, ela não chorou, gente E a Catlin, você gostou do filme, Catlin? Amei E você, Yasmin, gostou? Sim Gostou, né? Ainda bem que ela não chorou, gente Mas foi bem legal Recomendo muito vocês assistirem Frozen 2 E agora a gente vai embora Acho que eu vou comer uma tapioca com as meninas Depois eu vou pra casa Mãe Bora lá Meninas, tô comendo uma tapioca Nossa, que delícia O que eu tinha comido, tapioca Carne seca E queijo Nossa, muito bom E as meninas estão no açaí, ó A da Yasmin tem morango E a da Cat tem banana Olha que bonito isso aí E a gente tá aqui comendo Daqui a pouco vamos embora já Então, minhas lindezas Já chegamos aqui em casa E agora eu vou comer a gelatina aqui de abacaxi Que a minha mãe fez Sobrou um pouquinho, ó Aí eu vou comer E eu vou assistir um filminho agora Que as meninas acabam de chegar de cinema E vão assistir outro filminho Não quero Quer não? Mas então A Yasmin assiste, né Yasmin? O filminho, né? A gente comendo que a gente vai brincar Ah, então tá bom Então eu assisto Já que ninguém quer Eu vou usar esse negócio Mas eu vou usar Então é isso, gente Eu vou finalizar o vlog por aqui Pra não ficar tão longo Ficou bem curtinho Mas não vou fazer mais nada Agora eu só vou tentar Assistir um filminho E a Yasmin vai dormir um pouquinho Aí já era, tá bom, gente? Então Um beijo no coração de vocês Fica com Deus E quem gostou Já deixa o joinha aí Se inscreva no canal E ainda que não é inscrito Tchau, tchau